As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Foi na casa da morena, pedi água pra beber Foi na casa da morena, pedi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira que eu me case com você Depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender Depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha para eu viver em paz